Caco velho eu sou, arguei e me chamou, ardei por Mardag. Caco velho eu sou, que importa a façou, minha mocidade, esses meninos promados foram criados pro mim. Caco velho abandonado, meu Deus, não pensei ser desprezado antes. O mundo é muito ingrato, o bem não se a reconhece. Em vez de mil de vida, basta pela gente, faz que não conhece. Caco velho eu sou, arguei e me chamou, ardei por Mardag. Caco velho eu sou, que importa a façou, minha mocidade. Caco velho eu sou, ardei por Mardag. Pra que meus olhos chorou, a mim quem me faz o má, eu perdoo, porque Deus também perdoo. Caco velho eu sou, ardei por Mardag. Caco velho eu sou, que importa a façou, minha mocidade. Caco velho eu sou, ardei por Mardag. Caco velho eu sou, ardei por Mardag.